Mas em teatro e televisão tem uma diferença, que é o tempo. No teatro você tem um pouco mais de tempo para chegar na personagem. Na televisão, o próprio veículo tem um tempo diferente, então você tem que chegar mais rápido. Eu sempre fui muito observadora, eu acho que é um pouco de um defeito, deformação profissional, como dizem. Eu posso, por exemplo, entrar na sua casa e não saber nem que cor é a sua parede. Mas, em compensação, eu vou observar muito você. Se você tem um hábito assim ou assado, o teu jeito de falar, o teu jeito de se movimentar, a gente vai buscando inspiração no que a gente vê. Por exemplo, se eu pego uma personagem que eu acho que tem um perfil mais introspectivo, automaticamente eu vou me ligar em pessoas assim e vou pegar emprestado, uma coisa aqui, outra coisa ali, vou botar a minha forma. E esse processo é fascinante, esse processo é lúdico, esse processo é delicioso, porque você fazer de conta que é outra pessoa é muito interessante. Então, o meu processo é de observação. e eu sempre fui assim desde criança, porque eu tenho cinco amigos muito próximos desde a época em que nós éramos estudantes do ginásio, desde que nós tínhamos 12 anos de idade. E eles me contam, de vez em quando a gente se encontra, que eu imitava muito as pessoas, imitava os professores. Depois eu fui me lembrando que realmente eu imitava os professores. Eu gostava dessa coisa, brincadeira. Não era uma sacanagem com os professores. Não à toa começou no Moro pela TV, né? É, e imitava a voz. A minha primeira lembrança do teatrinho na TV é do teatro Troll, que tinha Zilka Salaberri, Paulo Padilha, Roberto de Cleto, Ganzaroli, Norma Bloom. Eu ficava fascinada naquele teatrinho, porque não tinha muito teatro infantil na minha época. Então, a arte do ator é a arte de observar, eu acho. Vamos lá.